E aí Deixa eu sair daqui, né, que só tem louco Peguei Oryx Hum, tem atrás do carro, tem atrás do carro Smokei sem querer, my bad, my bad Hum, tem um Magnet É um pilar de um atrás do carro A cabra tá fora do mapa, tá, guys, cuidado Eu ia pra aqui, eu falei, melhor plantar, né, melhor plantar Vamos jogar mais safe Boa, guys Cara, essa partida eu tô muito mal, velho Pelo amor de Deus Tem um Band no VIP, tá, acho que ele vai queimar o paredão Peraí, Ash, faz o seguinte Estoura essa porta aqui pra mim Estoura essa porta aí A mira tá aqui no bombear, mano Oh Que? Como que isso daqui te deu dano? Boa, guys Deu pra melhorar, hein Deu pra melhorar, hein Deu pra melhorar Salvou, cadê? Tô vindo o rato, tá, guys Valkyrie comigo no rato Valkyrie comigo no rato Valkyrie comigo no rato Peguei Valkyrie Hmmmm... Peguei a Zami? Meu Deus, os caras tinham Warden. Não, não, não. Os caras tinham Warden, mas não é possível, não é possível, não, não, não. Não, não, não é possível. Eu quero entender como que esse Warden Ele não pegou... não salvou a Zami, velho Gastou neige... gastou C4, beleza Nossa, olha que timing, velho Nossa, olha que timing, mano Pô, esse daqui é até que eu meio ocupado De zoar o cara, mano, que dó, velho Ai, meu Deus Hum, tem fim aqui Pera, já sei Hum, é... Peguei um Moti Saiu na mira, irmão, cuidado Pode contar, pode contar, pode contar, tô marcando Peguei, peguei, peguei Nossa, bem na hora que eu tirei a mira, é bad Tá lá no VIP, tá lá no VIP Vou contar, vou contar, dá cover Tá no banheiro? Peguei o Moti, tem um no topo da branca Peguei o Castle Ah, não o Castle, achei que era uma mira Hum, tá no trem, guys Peraí, peraí, não cai não Não consigo pegar ele, peraí Beleza Olha essa rã, velho Olha essa rã, mano Olhando pra trás todo desesperado, mano Cara babaca, velho Jäger na Animus Hum, acho que eu consigo pegar Peraí, cê vai, segura um pouquinho Segura um pouquinho Nossa, quase que não foi Proste no tanque Proste no tanque Peguei a Proste Só plantar, só plantar Nossa, que timing, mana Vai rã, faz a festa aí pra nós Peguei o Moti Nossa, meu jogo da Marta Rafa tá boa agora, hein, guys Fala, rã, fala, segura, segura Só plantar, só plantar Só plantar, só plantar, só vem Do que tá no outro bomb, do que tá no outro bomb Ué Ué Ah, ele tava na ferro, mano Que susto Nossa, eu vi tudo errado My bad, guys Peguei o Moti Peguei o Moti Peguei o Yager Peguei o Moti Peraí, vamo dronar, né Melhor Vamo pegar em terra Tá Nossa, o defuso Ah O desativador foi recuperado 15 segundos 10 segundos 10 segundos restantes 5 segundos Desativador pronto e ativado Ai, ai Mano Mano, mano, mano O que que tá acontecendo comigo, véi Tô preparado Vai no refrigo, vai no refrigo, vai no refrigo Vai no refrigo, vai no refrigo, você pode voltar Boa, ai, anda perfeito Um agente aliado restante Um agente aliado Meu Deus do céu Meu Deus do céu, cara Que round foi esse, mano? Boa, guys, que é boa, deu boa, deu boa Boa, guys, ótima partida Cara, é bizarro, velho Se você banir Warden, não tem o que os caras fazerem, né, velho O ING é muito forte, a ver, Maria Ubisoft, cadê meu Elite? Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau